Ok, vamos a Brasília agora porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, defendeu que a suspensão do X no Brasil seja discutida no plenário da Corte. Para o ministro, o assunto é sensível e com repercussão social. A nossa repórter Thaisa Medeiros tem as informações e vai atualizá-las para a gente agora. Boa noite, Thaisa. Oi, Leandro, boa noite para você, para todos que nos acompanham. O Nunes Marques defende que é pertinente levar ao plenário do STF essa decisão. Essas questões das ações que tramitam agora no STF, é importante a gente lembrar aqui do que se trata. Uma é do Partido Novo, a respeito do questionamento do próprio bloqueio do X. Eles alegam que a decisão foi desmedida e que pode prejudicar o andamento da eleição que se aproxima. E também tem uma outra ação da OAB, a respeito especificamente do ponto do uso da VPN, para mascarar o IP e permitir o acesso ao X. Isso é sobre aquela multa de R$ 50 mil diários. Então, essas duas ações, esse despacho de Nunes Marques foi feito no âmbito dessas duas ações. A gente lembra que a suspensão do X foi feita na sexta-feira, no dia 30, e a primeira turma, ela referendou a decisão de Alexandre de Moraes na segunda-feira seguinte. Então, a primeira turma composta por cinco ministros. Mas o plenário, como um todo, ainda não se manifestou a respeito desse caso. Então, por isso, o Nunes Marques defende. Além disso, ele também pede que a AGU e a PGR se manifestem no prazo de cinco dias sobre a suspensão da plataforma. E, por ser um caso de amplo impacto social, ele argumenta, então, a importância dessas manifestações dos dois órgãos. O argumento exposto, então, nessa peça de Nunes Marques, deixa clara essa intenção de que a decisão seja referendada pelo plenário. Mas a assessoria do STF se manifestou por meio de nota a respeito disso. E ela disse que a decisão deve ser lida de modo global e que o ministro disse que, ao final, a decisão definitiva é que deve ser referendada no colegiado. E isso não impede, então, uma eventual decisão monocrática. É isso que disse a assessoria do STF. Então, essas duas ações, tanto a da OAB quanto a do Novo, podem ir a plenário, conforme Nunes Marques tem expressado aí essa vontade e esse argumento que ele bota nesse despacho dentro dessas ações. Leandro. Leandro. Leandro.